Agora pela manhã foi inaugurada aqui em Blumenau a Casa do Comércio e do Turismo de Blumenau e do Vale Europeu. Uma inauguração agora de manhã ali no bairro Victor Konder. Fica esse prédio, esse móvel que agora então é a Casa do Comércio, que já tinha antes, mas agora do turismo também de Blumenau e da nossa região aqui que tem levado esse título de Vale Europeu. Para falar sobre isso, está com a gente aqui ao vivo no estúdio do BG, o presidente do Sindy Lojas Blumenau, o empresário Emílio Rosmar Kixirã. Presidente, obrigado por ter vindo aqui, boa tarde, tudo bem? Rodrigo, é um prazer sempre estar aqui no Balanço Geral, que repercute as notícias. Então, hoje de manhã a gente teve a inauguração que agora nós estamos denominando de Casa do Comércio e do Turismo, inclusive do Vale Europeu, que tem tudo a ver com o comércio em si. Comércio, turismo, isso vive junto. Então, eu acho que é importantíssimo para Blumenau. E tem uma força muito grande, tanto o comércio quanto o turismo. Na história de Blumenau, do Vale do Itajaí, o que isso vai ganhar os setores com essa junção das entidades ali naquele prédio? O esforço vai ser comum, isso é o mais importante. Então, a hora que se fala em turismo, se fala em comércio. A hora que se fala em comércio, se fala em turismo. Então, elas são, vamos dizer, um casamento, eu diria, quase perfeito. Que bom. Muita gente comenta da importância de se avançar, tanto no comércio quanto no turismo aqui em Blumenau, quando se fala principalmente fim de semana, domingos, virada do ano, sempre tem muita polêmica, que muita coisa fecha. Enfim, tenho certeza que vocês, as entidades, trabalham muito para incentivar a abertura das coisas, o funcionamento, para receber bem o turista. E também quem vem comprar aqui em Blumenau, quem vem comprar no nosso comércio. Que avanço que está se trabalhando para ter nesse sentido, Emílio? Quais são as bandeiras hoje dessas entidades aí? Olha, o que a gente vai procurar fazer é cada vez mais incentivar para que realmente o comércio acompanhe o turismo. Porque uma coisa não funciona sem a outra. Porque o turista não quer chegar numa cidade e encontrar, vamos dizer, o comércio fechado. Então, pelo menos as lojas que têm produtos que interessam ao turista, elas deveriam funcionar. E isso a gente vai fazer em conjunto para que sensibilize o comerciante a realmente fazer parte desse esforço. É possível avançar ainda nesse quesito aí, presidente? Eu sempre sou muito otimista e acredito que a gente vai conseguir sensibilizar o pessoal, porque faz parte. Eu acho que é uma obrigação como comerciante, como dono de loja, participar do progresso da cidade, porque ele ganha com isso. Parabéns aí pelo empreendimento, sucesso cada vez mais aí ao Cinde Lojas e a todo mundo que vai atuar na Casa do Comércio e do Turismo, agora de Blumenau e do Vale Europeu, presidente Emílio Chirã com a gente aqui nesta quarta-feira. Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Valeu.